Uma boa dica para você que está noiva, você que está montando sua casa, está reformando, vai pôr tudo novo, dá uma passadinha aqui na Sonhari e retira aqui o seu guia de enxoval completo. E eu já mostrei aqui no programa o enxoval de cama, o enxoval de mesa e hoje a dica é enxoval de banho. O que você precisa para ter um enxoval de banho completo? Para você não ter peças a mais e nem de repente ficar com peças faltando no seu enxoval de banho. Então, olha, eu vou colar aqui do meu guia. São três jogos de banho completos. Aqui eu tenho um jogo completo montado, que são duas toalhas de banho, duas de rosto, uma de piso. Se você preferir montar com outras cores, aí você pode você mesma montar o seu enxoval, duas de banho, duas de rosto e uma de piso. E uma boa dica é você visitar aqui na Sonhari a seção ponta de estoque, com preços assim fantásticos. É que às vezes tem uma coleção de toalhas, da Budmeyer, por exemplo. Aquela linha tem poucas, lá tem só cinco, seis toalhas. Essas toalhas já vão para a ponta de estoque com preços assim muito convidativos. Além do jogo completo de banho, então são três jogos de banho, né, completos. Duas toalhas de banho avulsas, que é bom você ter. Duas toalhas de rosto avulsas, dois roupões, aí você pode escolher as cores, né, tem muitas cores aqui. Tem manga longa, manga curta, do jeitinho que você preferir, né, de acordo com o tom que você prefere. Ou se é 100% algodão, ou se tem microfibra, aí você escolhe. Dois roupões, duas toalhas de rosto avulsas, seis toalhas de mão para lavabo. Então aí você escolhe, são várias cores, tem muitas opções, modelos diferentes de toalhas, né, com aplicações. Uma mais linda que a outra. Volto aqui para a minha cola. Dois tapetes para banheiro ou piso, ou toalha de piso também. Então, você tem a opção aqui na Sonhar, e eu vou até mostrar, você pode optar por duas toalhas de piso, né, como esta aqui. Ou então, tapete de algodão. Esse tapete é uma delícia, algodão aqui, algodão, aquele tapete que é uma delícia você ter perto do box, principalmente. Muito bom, e tem várias cores, aí você monta de acordo com o seu enxoval. Um piso emborrachado para box, também. Tem várias cores, aí você escolhe, já tudo combinando no seu banheiro, vai ficar um show, o seu enxoval aqui na, fazendo o seu enxoval aqui na Sonhari. E você que quer dar um presente? Que tal presentear alguém com o enxoval de banho completo? Tem aqui na Sonhari o Vale Presente. E é muito bom o Vale Presente, porque aí, então funciona assim, você vem aqui, ah, quero presentear um presente de 100 reais, 50 reais, 200 reais, 500 reais. Aí você coloca o valor, a pessoa presenteada vem aqui e escolhe exatamente o que ela precisa, na cor que ela prefere. É muito bom o Vale Presente. A Sonhari tem também aromas, além de cama, mesa e banho. Dá uma passadinha por aqui, vem com bastante tempo, porque tem muita variedade e preços excelentes, viu? Você vai se surpreender com toda certeza. Fica aqui na Rua do Rosário, esquina com a Gomes Carneiro. Sonhari. Sonhari.